Obrigado. 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 Beleza? Para isso eu vou convidar aqui ao palco 10 voluntários. Beleza? O Will e o Vanessa descem lá, descem lá, recolhem 10 voluntários para a gente. Descem lá, ó. Só quem estiver no lugar e com a mão para cima. Beleza? Só quem estiver no lugar e com a mão para cima. Beleza? Então você que está aí passeando, fazendo seu trabalho, Vem pra cá pro Momento TNT Participar com a gente, eu, Chocolate Vamos descobrir aí os conhecimentos Gerais dessa galera e também falar Um pouquinho desse papo de programação Beleza? Vem geral pra cá pro Momento TNT Você que participar Do nosso stand, posta lá com a hashtag Pode vir pra ficar bacana Beleza? Escolheram? Dez voluntários Dez voluntários, cinco equipe vermelha Cinco equipe Preta, show? Não deixe de tomar a sua dose De resistência, lá no nosso stand Tá rolando também uma disputa De Just Dance, então você Quer tomar o seu TNT, dá uma Passada no nosso stand, participa Da disputa e os melhores Colocados vão participar de uma disputa Final no sábado Valendo esse fone super maneiro Que tá no meu pescoço, aqui a galera Olhando o fone, bem bacana E também um balde bem bacana Cheio de TNT pra você curtir O seu fim de semana Juntinho com a gente da TNT Beleza? Temos dez Um ao lado do outro Tá todo mundo aí? Tem doze? Pode ser doze Vamos doze, vamos doze Fechou? Beleza? Um ao lado do outro Um ao lado do outro Colocou as equipes Beleza? Reúne as duas equipes aqui Pra uma foto Vem cá galera Pode aproximar mais aqui, gente Eu tô cheirosinho Tomei banho Tá bacana Vem, vem, vem Aí as duas equipes Momento fair play 3, 2, 1 Sorria Muito bem Aí o pessoal trouxe até torcida Gente, que isso Pessoal da caravana de onde? Brasília Pessoal de Brasília Beleza? Vamos lá os primeiros Vem pra cá Pra cima aqui Cadê o primeiro da equipe vermelha? Vem pra cá Vamos lá Fica aqui ó De frente pro Pro nosso barril Qual que é seu nome? Tiago Tiago, de onde você é? Do Rio Rio de Janeiro Muito bem E na equipe vermelha? Tudo bem aqui? O pessoal tá Tendo um bate-papo Aqui é uma conversinha Tudo bem? Qual que é seu nome? Icoana É isso aí, vamos lá É... Aqui Vai ser simples Eu vou fazer a pergunta Algumas questões Tem alternativas E quando eu disser Valendo Bate na botoneira Beleza? Tudo bem? Você coloca a mão na orelha Show? E você coloca a mão aqui ó No ombro Pra ficar equilibrado Você é muito mais alto que ela Beleza? Muito mais alto O cara tem 2 metros e 10 Beleza? Tranquilo? Aqui ó Na orelha Você no ombro Sem abaixar Beleza? Atenção pras questões Ligada ao tema Que vocês já estão envolvidos Beleza? Vamos lá Tema Videogames Isso é fácil Eu vou pedir uma gentileza Que o pessoal do ponto Aqui tá falando pra gente Pra as equipes Ir mais pra frente Pra eles não verem a ficha Vai equipe Pra frente Pra vocês não verem a ficha Aqui Agora sim Vamos lá Atenção pra pergunta Pergunta uma vez só Quem é O encanador Mais querido Do mundo dos games Calma Ó Pessoal da equipe vermelha Tá igualzinho ontem Eles já foram no stand Já tomaram a sua dose De resistência E estão acelerados Então eu nem falei valendo Ela já tá aqui ó Já tá batendo Calma Calma maravilhosa Vamos lá Atenção Alternativa A Tem alternativas Mario Alternativa B Sonic Alternativa C Kratos Ou alternativa D Pac-Man Prepara É Ó Ó Legal fazer isso A mão dele é no ombro Calma equipe vermelha Vamos lá Responde ou passa Isso é difícil Vai que Fala aí Fala aí Mario Alternativa A Mario Resposta exata Parabéns Mandou bem Equipe preta Ganhou seu primeiro Four Pack Fica por aqui Maravilhosa Obrigado Valeu Vai ganhar o seu TNT Também com a gente Vamos lá Segunda pergunta Mais um voluntário aqui Tudo bem Seu nome Samuel Samuel O pessoal do vermelho Tá aceleradão Né gente Não dá mais TNT Pra Ivan Mentira Pode tomar TNT A vontade hoje Seu nome Tiago Tiago Vamos lá Tema Filme Filme Vou perguntar a região Senão a galera fica sentida Às vezes o cara é lá de Caraguatatuba E quer falar né Qual a sua região Teresina Piauí Teresina Piauí Muito bem E você Brasília Brasília Caravana de Brasília Tá aí hein gente Vamos lá Atenção Que ano Foi Atenção hein Que ano foi feito O filme Matrix Essa é muito fácil Essa é muito fácil Alternativa Alternativa 1997 Alternativa B 1999 Alternativa C 2000 Ou Alternativa D 2003 Calma Tem alguém da plateia que sabe? Alguém sabe? Então segura aí Segura aí Atenção segura aí Pode ser Pode ser você Prepara Mão na orelha Quer dizer o corpo normal Porque se o senhor faz assim ó Aí não faz sentido Colocar a mão na orelha né Então mão na orelha por favor Vamos lá Normal Aí Prepara Valeu Até agora na velocidade Um a um Tiagão Qual a alternativa? B Alternativa B Ele falou 1999 A resposta está aí Exata Parabéns brother Andou bem Tá na mão seu 4Pack E você Pode ir lá pegar o seu TNT Fica à vontade Vem com a gente tomar sua dose de resistência Beleza? Próximo voluntário Seu nome amigo? Vitor Vitor de que região? Barbacena, Minas Gerais Barbacena, Minas Gerais Muito bem E você? E Benézer É isso aí Essa região deve ser bem legal também né O lugar do mundo Que país que é? Meu nome é Benézer Ah seu nome é Benézer Eu falei qual região você falou Benézer Eu achei que era sei lá Suíça Ucrânia Sei lá Que região que você é Benézer? Goiás Goiás Pessoal de Goiás Vamos lá Música Tranquilo né Tem uma música Tranquilo Vamos lá Amigão Vai lá do lado da sua equipe Sem olhar minha ficha As câmeras estão vendo vocês Prepara Vamos lá Quem é o famoso vocalista De heavy metal Que mordeu um morcego no palco Quem é O famoso vocalista De uma banda de heavy metal Que mordeu um morcego no palco Delícia hein Alternativa A Alice Cooper Alternativa B Alternativa B Dave Mustine Alternativa C Bon Scott Ou alternativa D Oz Osborne Prepara 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 Calma gente Se concentra Se concentra Prepara Valendo Se concentrou né Qual a alternativa correta D Alternativa D Oz Osborne Resposta exata Mandou bem Parabéns Tá na mão seu four pack Aí Ó Tá equilibrado hoje hein Tiraram o Thiago Hoje tá equilibrado Vamos lá Seu nome Hélio Hélio Qual região Hélio Brasília Brasília Pessoal de Brasília Seu nome Viviane Viviane Qual região Viviane Formosa Goiás Formosa Goiás Vamos lá O tema é simples Séries de TV Passinho Fica do ladinho ali da sua equipe Fica do ladinho da sua equipe Vamos lá Séries de TV Supernatural Qual desses demônios Nunca ficou preso Numa armadilha do diabo Alternativa A Crowley Alternativa B Azazel É isso a pronúncia? Tá certo? Vamos lá Azazel É isso? Alternativa C Meg Ou alternativa D Alastar Prepara Prepara Valendo Mandou bem Qual alternativa? Alternativa D D é isso? E a resposta está Errada Muito obrigado Pode ir lá Alternativa Certa Você ganha Nem respondeu e ganhou Alternativa Certa Seria Azazel Vamos lá Cadê? Quem é o próximo? Seu nome? Joseline Que lugar? Formosa Goiás Galera de Goiás Seu nome? Norayane É isso aí Linda Vamos lá Qual região? Minas Minas Gerais Vamos lá Tecnologia Tecnologia Qual dessas linguagens não é uma linguagem de programação? Alternativa A Atenção hein C++ B Shell C CPTM D Python Ou E Ruby Atenção Prepara Valendo Muito bem Qual a alternativa? B Shell Alternativa B Shell A resposta está errada Muito obrigado A alternativa seria CPTM Parabéns Vamos lá Todos Tem mais um aqui Seu nome? Silas Silas Qual região? Osasco Osasco Seu nome? Nara Nara Qual região? Santa Rita Em sul de Minas Sul de Minas Santa Rita E o tema? Histórias em quadrinhos Vamos lá Qual desses personagens participou de mais crossovers DC Marvel até 2015? A Homem-Aranha B Super-Homem C Batman Ou D Hulk Prepara Valendo Qual alternativa? Superman Superman A resposta está errada A alternativa seria A alternativa Batman A alternativa C Muito obrigado Você vai ganhar o seu 4-pack Aí pode ir lá com a equipe para retirar o seu 4-pack Senhoras e senhores Esse foi o nosso momento TNT Nish Drink Não deixe de participar do nosso estande para tomar a sua dose de resistência Beleza? Uma salva de palmas aí para a galera que subiu no palco Muito obrigado Valeu? Vamos lá galera Obrigado Obrigado Obrigado